O filme começa com vários canais de notícias relatando sobre um vírus mortal chamado gripe saariana. A gripe, que tem uma taxa de mortalidade de 100%, dizimou a Terra e acredita-se que quase 3 bilhões de pessoas já morreram. Agora, com a população humana diminuindo rapidamente, o governo dos Estados Unidos elaborou um plano para salvar a raça humana. Eles decidiram construir 500 mil bunkers e um sorteio será realizado para selecionar as pessoas que ficarão neles. Cada bunker terá um habitante e eles terão que morar lá até que a gripe passe. Quando tudo voltar ao normal, as pessoas serão reunidas novamente para um programa de repovoamento. Em seguida, é mostrado o interior do bunker de precipitação que tem suprimentos suficientes armazenados para durar, surpreendentemente, 70 anos. O banheiro tem acesso a um abastecimento de água 24 horas, que é reciclado e usado novamente. Para a eletricidade, os habitantes do bunker são obrigados a fazer exercícios regulares. Quando se trata de comida, eles são simplesmente alimentados com um shake de proteína chamado suplival, que sai de uma torneira. O bunker também tem representações meteorológicas precisas. Quando é de manhã, o ambiente ensolarado será mostrado. E quando é noite, o quarto fica completamente escuro. Isso ajuda os habitantes a controlar seus padrões de sono. Alguns anos depois, vemos um grupo de sete pessoas conversando por videoconferência. Embora todos estejam vivendo em seus bunkers separados, eles fazem tudo com o consentimento um do outro. As sete pessoas têm o nome de suas respectivas cidades, e Boston é um cara rígido, mas de coração mole, e ele é o líder do grupo. Em uma dessas conferências, um homem agressivo do grupo chamado Orlando repreende todos os seus amigos. Ele também menciona que o mundo exterior nunca voltará ao normal, e portanto, eles ficarão presos ali a vida inteira. Boston e os outros tentam acalmá-lo, mas Orlando não ouve. Em vez disso, ele revela seu passado horrível, onde matou 15 pessoas e foi sentenciado à prisão perpétua. Um dos membros do grupo, chamado Atlanta, que é uma mulher extremamente religiosa, fica brava e confronta Orlando sobre os assassinatos. O assassino, perturbado, simplesmente responde que isso lhe deu prazer. Ao ouvir isso, o grupo fica enojado e deseja se livrar de Orlando de uma vez por todas. Felizmente, há um especialista em TI no grupo que atende pelo nome de Denver. Ele menciona que aprendeu a hackear coisas básicas e possivelmente pode desligar a transmissão de Orlando. No entanto, há um porém. Se ele desligar a transmissão uma vez, será impossível recuperá-la novamente. Isso significa que se o recurso de videochamada de Orlando estiver desativado, ele poderá ter que viver o resto de sua vida sozinho, sem ninguém pra conversar. A decisão é muito difícil, então o grupo decide votar. Três pessoas, Boston, Atlanta e um homem chamado Chicago, votam para que a transmissão de Orlando seja cortada. No entanto, uma mulher chamada Phoenix e outro homem chamado Houston afirmam que a punição é muito severa e, portanto, votam contra ela. Isso deixa a decisão nas mãos do hacker Denver. Mas antes que ele possa falar, o próprio Orlando ordena que o grupo corte a transmissão, alegando que está cansado de ver seus rostos chatos. Atendendo ao seu pedido, Denver hackeia o sistema e faz Orlando desaparecer para sempre. Naquela noite, Phoenix acorda e fala com Denver. Eles discutem o incidente anterior e Phoenix menciona que o que eles fizeram foi errado. No entanto, Denver a consola dizendo que era a melhor coisa a se fazer. Aqui é revelado que os dois estão em um relacionamento. Depois disso, o filme avança para oito meses no futuro. Apesar de perder um membro, o grupo se ajustou bem à situação. No entanto, devido a uma anomalia no sistema, as luzes meteorológicas de Houston começam a mudar abruptamente. Por causa disso, ele não consegue dormir há alguns dias. Depois de um tempo, o grupo inicia sua reunião habitual e todos relatam suas descobertas. Acontece que todos os membros são atribuídos a uma tarefa específica. Como por exemplo, Atlanta tem que acompanhar a saúde de seu grupo. Enquanto Denver é responsável por notificar a todos sobre o status do mundo exterior. Isso é possível por causa dos computadores adicionais no bunker que mostram várias estatísticas. Como a quantidade de pessoas restantes no mundo. E também mostra todos os batimentos cardíacos de todos os membros do grupo assim por diante. Enquanto todos estão ocupados com as suas tarefas, Chicago, que é o membro menos produtivo do grupo, fica entediado. Ele diz a todos que tudo é fútil, pois eles nunca mais verão o mundo exterior. Boston tenta repreendê-lo, mas Chicago pressiona o botão no computador, forçando o manual do bunker a aparecer na tela de todos. Como o vídeo não pode ser pulado, todos são obrigados a assisti-lo. No vídeo, a criadora do bunker, chamada Nadine, começa a explicar várias comodidades dentro do bunker e revela que está a 30 pés abaixo da superfície. Depois disso, ela menciona que todas as 500 mil pessoas são divididas em grupos. E um desses grupos consiste em 7 pessoas. O único trabalho deles é ajudar uns aos outros a sobreviver até que o vírus seja erradicado da Terra. O vídeo termina quando Nadine narra que ainda há esperança nessa Terra para a humanidade. Alguns dias depois, enquanto o grupo estava discutindo em uma de suas conferências regulares, seus computadores de dados desligam de repente. Embora Boston pense que é apenas um defeito temporário, os outros temem que seu bunker esteja começando a se desintegrar. O estranho é que os computadores estão inoperantes em todos os seis bunkers, apesar de estarem a milhares de quilômetros de distância um do outro. Mais tarde, Phoenix liga para seu namorado Denver e diz a ele que o sistema pode ter sido comprometido por causa de uma brecha na segurança. A brecha começou quando eles invadiram o sistema e interromperam a transmissão de vídeo de Orlando. Phoenix então implora a Denver para invadir o sistema novamente e trazer Orlando de volta, pois essa pode ser a única maneira de restaurar seus computadores. No entanto, Denver menciona que trazer de volta a transmissão não é possível, então não vale a pena tentar. Ao ouvir isso, Phoenix fica com raiva e começa a narrar sua história de vida. Ela revela que seu pai morreu jovem e ela foi criada por sua mãe, mas enquanto crescia, ela começou a usar drogas e até fugiu de casa várias vezes. Um dia, quando Phoenix não encontrou suas drogas em seu quarto, ela suspeitou que sua mãe as pegou. Assim, em um acesso de raiva, ela pegou uma tesoura e a esfaqueou até a morte. Ela foi então encarcerada em uma prisão de segurança máxima, até que o vírus estourou e ela ganhou na loteria ao ser escolhida para ficar no bunker. Depois de ouvir a história, Denver se emociona e promete recuperar a transmissão de Orlando. Uma noite, ele finalmente consegue e liga para Phoenix para compartilhar as boas notícias. Surpreendentemente, quando eles assistem ao vídeo de Orlando, ele não está em lugar nenhum. Na cena seguinte, o casal mostra o vídeo para o resto do grupo e, como esperado, Boston não está feliz por terem tomado a decisão sem informar ninguém. Ele está especialmente irritado com Denver por invadir o sistema mais uma vez. No entanto, o casal simplesmente responde que não se importa mais em votar. À noite, Phoenix liga novamente para Denver e pergunta se ele pode recuperar alguns dos vídeos pessoais de Orlando que ele gravou. Ela menciona que os vídeos podem revelar uma pista de onde ele foi. Denver obedece e imediatamente começa a trabalhar. Ele coloca suas habilidades supremas de hacking à prova e, eventualmente, consegue baixar vários vídeos pessoais de Orlando. Em seguida, o casal começa a assistir os vídeos um a um. A maioria deles é apenas Orlando malhando sem camisa. Mas no último clipe, o vídeo é cortado de repente e apenas os gritos de Orlando podem ser ouvidos. Quando o vídeo volta, ele já desapareceu. Parece que alguém ou algo o levou embora. Na manhã seguinte, todo grupo discute o vídeo estranho e a opinião de todos está dividida. Boston acredita que eles estão seguros no bunker e que estão simplesmente pensando demais. Mas Phoenix afirma que eles precisam encontrar uma maneira de escapar antes que seja tarde demais. Por outro lado, Houston começou a enlouquecer por causa de suas luzes meteorológicas danificadas. Ele não dorme há mais de uma semana e, como resultado, também apoia o plano de fuga de Phoenix. No entanto, Boston ordena que todos se retirem até que tenham provas conclusivas. Infelizmente, as coisas mudam para o pior naquela noite, quando Houston, que enlouqueceu, começa a bater a cabeça na parede. Todos imploram para que ele pare, mas nesse momento, ele perdeu a sanidade. Nesse momento, a transmissão de vídeo de Houston é interrompida e um áudio de alguém invadindo seu bunker é ouvido. Quando o vídeo está de volta, Houston já se foi, assim como Orlando. Isso choca o grupo e agora eles finalmente acreditam que algo está acontecendo. Na manhã seguinte, Phoenix se encarrega do grupo e instrui todos a encontrar algo em seu bunker do qual podem escapar. Além do preguiçoso Chicago, todos concordam e começam a inspecionar seu lugar. A mulher religiosa, Atlanta, é a primeira a encontrar uma pista. Ela abre um cano através do qual a proteína de suprimento é regulada em seu bunker. Enquanto todo o grupo observa atentamente, Atlanta espia pelo cano e percebe que há um espaço de vácuo do outro lado. Isso confunde a todos, já que o bunker deve estar enterrado a nove metros de profundidade. Mas antes que eles possam perguntar qualquer coisa, a transmissão de Atlanta é cortada e alguém a leva embora à força. Testemunhando isso, o grupo restante fica devastado, pois percebem que qualquer pessoa pode ser presa a qualquer momento. Em particular, Chicago perdeu a esperança de vida. Ele lentamente avança perto da porta principal e comete o impensável, deixando todos devastados. Agora, apenas três pessoas permanecem no grupo. Embora Boston e Phoenix tenham aceitado seus destinos, Denver não está pronto para desistir tão facilmente. Ele começa a invadir o sistema com toda a sua experiência e finalmente consegue um avanço. Ele convoca seus amigos perturbados por meio de uma chamada de conferência e revela que conseguiu invadir os bunkers de outros sobreviventes. Boston e Phoenix não acreditam nele, mas quando Denver mostra a eles as transmissões ao vivo de alguns outros sobreviventes, eles ficam surpresos. Denver então revela uma coisa estranha. Embora ele tenha invadido todo o sistema, ele só conseguiu encontrar mil bunkers em vez dos 500 mil que foram mencionados anteriormente. Ao ouvir isso, Phoenix percebe que algo está errado. Ela então propõe a Denver e Boston que eles tentem escapar uma última vez. Boston afirma que não há praticamente nenhuma maneira de escapar do bunker, mas Phoenix responde que pode haver uma. Ela menciona que se cortarem os fios dentro do bunker, a porta pode abrir. Os caras acham que o plano é arriscado, mas Phoenix agora está disposta a colocar sua vida em risco. Assim, vendo sua determinação, os homens concordam com o plano. Mas antes que eles possam começar, Denver promete a Phoenix que ele viajará pelo país a pé se essa for a única maneira de chegar até ela. Depois disso, todos os três começam a cortar os fios. Assim que eles conseguem, um alarme começa a tocar e a porta finalmente se abre. A primeira a se aventurar a sair é Phoenix. Surpreendentemente, a porta leva a um apartamento de aparência normal com um grande corredor. Phoenix sempre imaginou que ela estava dentro de um bunker, dentro da terra, mas a verdade está longe disso. E antes que ela possa decifrar qualquer coisa, Denver sai pela porta ao lado, sugerindo que eles estavam morando no mesmo prédio nos últimos seis anos. Enquanto os dois se abraçam com alegria e confusão, Boston também emerge de outra porta. Na cena seguinte, os três começam a investigar o estranho apartamento até chegarem ao telhado. Após seis longos anos, eles finalmente experimentam a luz do sol. Enquanto isso, Phoenix sobe uma escada para ter uma visão melhor da cidade. Surpreendentemente, tudo parece estar funcionando normalmente. As pessoas estão andando nas ruas e o trânsito está lotado. Um pouco depois, Phoenix se aproxima de seus amigos para compartilhar a notícia, mas eles parecem estar se escondendo de alguém. Acontece que duas pessoas que parecem policiais estão procurando pelo trio. Como não há como escapar do telhado, Boston decide criar uma distração para que seus amigos possam fugir. O plano funciona e o casal desce as escadas até chegar a um escritório. De repente, a criadora do bunker, Nadine, chega com uma arma e ameaça Denver para se afastar. Ela também é a vida Phoenix para ficar longe dele, alegando que ele é uma pessoa perigosa. Confusa, Phoenix pergunta sobre o que está acontecendo e Nadine finalmente revela tudo. Acontece que os bunkers são prisões especializadas e todas as pessoas dentro deles são prisioneiras. Criminosos como Phoenix nunca sairão da prisão. Eles foram simplesmente transferidos para os bunkers, já que Nadine queria dar a eles esperança e um novo propósito na vida. Além disso, a gripe do Saara nunca existiu e as reportagens na TV foram simplesmente fabricadas para os prisioneiros. A especulação de Denver também se torna realidade quando Nadine menciona que apenas mil prisioneiros estão presos no bunker. Então, Phoenix pergunta por que os prisioneiros estão sendo forçados a sair de seus bunkers, indicado pelos vários desaparecimentos recentes. Nadine explica que quando Orlando foi expulso do grupo, seu vídeo vazou de alguma forma para o público e causou uma indignação pública. Eles acreditavam que esses prisioneiros receberam muita liberdade e luxo no bunker e, como resultado, o governo ordenou o encerramento do projeto. Por isso, eles estão retirando todos para fazer algumas mudanças nos bunkers e colocando-os de volta até que possam encontrar um espaço no sistema prisional para eles. Por enquanto, seus bunkers serão modificados de tal forma que os prisioneiros terão menos liberdade e suas vidas se tornarão mais desconfortáveis. Espera-se que a revelação choque o casal, mas Phoenix ainda está curiosa sobre uma coisa. Ela pergunta a Nadine por que Denver foi preso e ela revela que ele perseguiu 15 mulheres que conheceu na internet e as matou quando as encontrou pessoalmente. Ao ouvir isso, Phoenix fica arrasada ao perceber que Denver estava apenas fingindo amá-la todo esse tempo. Logo, os policiais de antes chegam na sala e nocauteiam os dois. Na última cena do filme, Phoenix e Denver são levados para o mesmo corredor de antes, onde encontram o grupo inteiro, exceto Chicago. Orlando também está lá, mas quando ele tenta escapar, ele é baleado e morto. O filme termina quando os cinco sobreviventes restantes são enviados de volta para seus respectivos bunkers, que agora foram transformados em uma sala sombria e aterrorizante. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo. Tchau, tchau.